Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso universo do videogame, sendo orto no Capitão Internet, em todos os lugares, o programa Game Over trazendo muitos dicas de informação para vocês, e hoje o programa está muito legal, tem um monte de notícia mais do que normal, tem matéria, tem novidade, tem lançamento, tem trailer, tem um monte de coisa. Então fica por aí, está só começando o sensacional, o genial programa Game Over. Já assistiu Guerra Civil? Não tem desvantagem, né? Os filmes da Marvel estão muito bacanas, cara. Só que o seguinte, tem um canal que chama Beach One Production, que ele resolveu pensar o seguinte, e se os Vingadores fossem todos meninas e fossem personagens do Idol Master, um jogo lá da Bandai Nam, com um jogo rítmico e tal, tudo com uma cara de anime? Daí eles pegaram, então, colocaram todos, mudaram todos os personagens dos Vingadores para personagens do Idol Master e fizeram um trailer, copiaram o trailer dos Vingadores com as personagens. Ficou legal? Ficou. Só que parece que eles fizeram uma economizada nos frames, sabe aqueles animes, tipo Cavaleiro do Zodico, antigo, que você olhava lá um frame parado e de repente ele dava um zoom no frame, tipo, economizava um monte para fazer vários quadros de animação. Então é mais ou menos isso que você vai ver aqui nessa homenagem do Idol Master, mas ficou legal. Vou deixar na descrição aqui para você clicar e assistir inteiro, então, esse trailer de homenagem do Guerra Civil no Idol Master. Nunca foi tão verdade aquela frase Mega Drive, o passado é agora. Por quê? Porque a SEGA colocou na Steam vários jogos do Mega Drive e ali num esquema que ele colocou um emulador com uma sala de jogos, um quarto dos anos 90, meio bagunçado, com uma TV de tubo, e você, dentro dessa plataforma, consegue jogar, consegue guardar suas fitas nos seus cartuchos numa prateleira, ali tudo bagunçado, tudo velho. E beleza, isso tudo, esses emuladores, a SEGA colocou. Não esperava que vendesse tanto na Steam, porque são jogos que tem mais de 20 anos, mas vendeu, cara. Teve mais de 350 mil jogos vendidos. Então o presidente da SEGA, o James Crow, ele ficou muito feliz e agradeceu todos os fãs fiéis do Mega Drive que continuam gostando e continuam dando lucro para a SEGA depois de tanto tempo desses lançamentos. O bacana disso tudo é que tem várias modificações. Então na Steam tem lá a biblioteca da Steam, tem a oficina da Steam e alguns modders constroem algumas coisas diferentes que, depois de tanto tempo, deixa o jogo um pouco diferente com a jogabilidade diferente, ou pelo menos com um visual meio maluco. Então, cara, que legal que o Mega Drive o pessoal gosta de jogar até hoje. Cara, é muito massa quando você vê algum filme ou algum jogo que é retratado em alguma cidade. Você fala, nossa, eu conheço a cidade. É difícil aqui no Brasil, né? Mas você vê mais cenário, assim, em filmes nacionais ou novela da Globo. Mas, por exemplo, imagina que você mora em Nova York e faz um jogo em Nova York. Seria massa, né, você reconhecer nas cenas. Então, quem sabe não faça um jogo assim, aberto no Brasil. Uma coisa próxima disso que aconteceu é um cara da Blizzard, que trabalha lá na Blizzard, ele fez por hobby a representação de um bairro de São Paulo, um bairro não, algumas quadras de São Paulo em realidade virtual. Então, ele apresentou tudo isso lá num evento que aconteceu semana passada, que se chama Adidas Future Gallery. Ele chama Thiago Klefke, tem 29 anos, e há dois anos ficou brincando ali de retratar uma cidade futurista, São Paulo, como se fosse no futuro. Não era pra fazer a questão de realidade virtual. Daí ele participou de um congresso de realidade virtual e falou assim, cara, esse meu projeto aqui ficaria bem legal em realidade virtual. Então, ele fez esse cenário, todo bem retratado, com movimentações e tal, você não interage com o cenário, mas você consegue passear por ele, você conseguiria, né, se você estivesse nesse evento com óculos de realidade virtual. Então, ele fez essa exposição de uma São Paulo futurista, vou deixar o link na descrição aqui, se você quiser saber, se você quiser ver mais um pouquinho dessas imagens de São Paulo no futuro. Nossa! E o novo Doom foi lançado pra Playstation 4, pra Xbox One e pra PC, já foi lançado sexta-feira 13. E o seguinte, tem um vídeo do Doom que fizeram de massinha, e é um gatinho, que você fala, nossa, um vídeo com um gatinho de massinha, cara, não tem nada de fofinho nisso, é muito pedreiro. Dá uma olhada nessas imagens, cara. É do canal chamado Lee Hardcastle, que eles fazem um monte de vídeos de massinha, de stop motion, fizeram do Simpsons, fizeram de vários outros personagens, mas o bacana foi esse do Doom. E ele consegue deixar muito violento, mesmo sendo de massinha. Então, você vai passando pelas fases, pelos chefões e pelos inimigos do Doom velho, daí depois tem o Doom novo também, com aquelas novas caveiras, com aqueles bichos que você arranca o dente dele e fica no olho e tal. Tem as partes da motosserra também, tem a shotgun que você atira, os bichos se despedaçam, sai sangue, muito ketchup na tela. É bem violento, tem a parte dos mapas também, então, cara, esse vídeo ficou muito massa. Pensa os caras que mandam bem no stop motion. Então, vale a pena, só mostrei um pedaço pra vocês, mas entra aqui no link na descrição pra assistir esse vídeo e os outros também desse canal chamado Lee Herdcastle. Você viu o jogo que eles vão remasterizar, cara, Wild Guns? Já ouviu falar no Wild Guns? Se você não jogou o Super Nintendo, você não deve conhecer, é um jogo bem antigo já. E é um jogo que revolucionou o estilo de tiro em terceira pessoa. Por quê? Porque ele conseguiu colocar um jogo de tiro em terceira pessoa no controle do Super Nintendo. Pra você ter uma ideia, não tem direcionais. Como é que você vai andar pros lados e atirar? Rá! É um segredo bizarro, né? Você mexia lá no LR. Se eu não me engano, eu joguei há muito tempo atrás, mas eu acho que é no LR, sim. Daí é o seguinte, então você pode ir pros lados e pode também, com os direcionais ali, selecionar onde que tá a mira e atirar. Os caras atiram, o tiro vai chegando em você, o jogo mostra onde que vai cair o tiro, daí você fica desviando e atirando tudo que tem na frente. Beleza. A novidade é que esse jogo vai chegar pra Playstation 4, ele vai ser anunciado na E3. Quem anunciou tudo isso foi através do Twitter, a Natsumi falou que então teria a volta do Clint e N com novidades na E3. Então, massa, né, cara? Agora eu fico pensando, como será que ele vai ser masterizado? Não pode ser simplesmente esse jogo, desse jeito, com gráficos novos, porque, cara, queira ou não, esse é um estilo ultrapassado de jogo. Por quê? Porque eles melhoraram esse estilo em jogos de tiro em terceira pessoa, que você vai correndo, e tal, atira, como se fosse um Gears of War da vida. Tá, agora, será que eles vão deixar naquele estilo antigo, que eu acho difícil de ser legal hoje, ou eles vão remodelar pra fazer um negócio 3D? Não sei, talvez usando também realidade virtual? Pode ser, com realidade virtual, com manipulo, atirando, seria bem legal. Então, não sei o que vai vir do Wild Guns, mas tomara que seja uma coisa boa pra gente relembrar aí com muito carinho essa época dos tiros de Bang Bang em terceira pessoa no Super Nintendo. E confirmando muitos boatos, vai ser lançado dia 29 de julho pra PlayStation 4 e Xbox One o Batman Return to Arkham. O que que é isso, cara? É a remasterização de Arkham Asilo e também Arkham City. Então, pra gráfico de nova geração, eles vão usar uma conversão através da Unreal Engine 4, que é aquele motor gráfico que deixa tudo muito bonitinho, né? Então, agora você vai poder ter os três Arkham na plataforma atual. Olha que bacana. Então, você não pode reclamar aí que você tem o PlayStation 4 e não dá pra jogar os outros Arkham. Dá pra você jogar todos eles agora no conforto do seu PlayStation 4 e muito mais bonito. E no Xbox One também. Se tem um jogo que eu tô esperando é o Warhammer Total War que vai ser lançado no dia 24 de junho. Tá quase lançado somente pra PCs. Daí é o seguinte, a produtora tá soltando vários vídeos explicando um pouquinho de cada raça, explicando os Orcs, explicando os Anões, os Humanos, os Vampiros e tal. Daí agora, o último vídeo foi sobre o bicho mais perigoso do jogo que é o Dragão do Caos. Olha que bizarro esse dragão, cara. Eles dizem que a melhor forma de você combater o dragão é você simplesmente fugir porque ele é muito perigoso. Ele pode acabar com uma horda de guerreiros só pousando em cima deles e tal. Daí se você tiver que enfrentar mesmo você tem que usar as flechas ou reunir muita tropa em cima dele principalmente lanceiros e cara de machado não adianta ir com a espadinha ou faquinha ou adaga e dá pra você combater ele também com mágica com raios e tal porque esse jogo permite. Então você tem que bater na perna desse dragão e não adianta bater nas asas e cara é muito perigoso. Cada uma das equipes tem alguma coisa especial e o especial da ordem do caos é o dragão do caos parece bem perigoso né cara tô louco pra jogar esse negócio joguei muito o Medieval Total War 2 que por muito tempo foi meu jogo preferido e esse eu acho que bate o Total War 2 porque as mecanismas estão muito mais fluidas antes o jogo era meio travado e agora esse jogo vai estar legal. E aí já zerou Dark Souls 3? Já tá na hora de você zerar né só o Thiago que eu conheço que não zerou ainda mas é o seguinte lembra um cara que a gente falou pra vocês de um canal lá chamado Tolomeor então ele já tinha zerado Dark Souls sem usar Pairing um negócio com escudo lá sem usar escudo como defesa e também sem rolar ele fez tudo isso zerou sem usar essas coisas que são totalmente básicas do Dark Souls 3 tá agora como se não bastasse ele falou assim ah tá muito fácil vou zerar o Dark Souls 3 no mais difícil e vou fazer sem arma nenhuma cara imagina acabar com o chefão sem arma só no soquinho imagina o tempo que demora ó esse chefão que você tá vendo aí tem uma ideia ele demorou mais de 40 minutos só pra acabar com esse chefão ficava lá rolando fugindo e tal e dava um soquinho fugir fugir e dava um soquinho e ele zerou tudo isso no New Game Plus 7 que é o modo mais difícil daí quando ele terminou ele tava com o nível 196 tava com força 90 destreza 80 vigor 40 resistência e vitalidade de 20 e os outros atributos tudo em 10 então mais uma façanha do cara chamado Tolomeor que mais que ele vai aprontar hein será que ele vai fazer um gameplay vendado ou jogando uma guitarra de Guitar Hero ou será que vai fazer de ponto cabeça eu acho que ele não parou por aí não nossa você sabe que esse é o ano dos heróis no cinema tem um monte de filmes super heróis e os filmes estão sendo muito bons beleza e agora tem muitos anúncios de jogos que vão virar filme dessa vez parece que vão fazer uns negócios decentes tá só que o seguinte geralmente quando um jogo vai virar filme é um jogo que tem uma história daí você pode abusar dessa história dá pra usar muita coisa da história na oitava sétima arte sei lá daí você pensa e se o jogo não tiver história tem dois jogos do Atari que acabaram de assinar contrato com a empresa Oasis Filmes então é o seguinte um deles é o jogo da Centopeia é um joguinho que passa uma Centopeia lá em cima você fica atirando às vezes aparece uns bichinhos no meio você atira nos bichinhos e fica atirando na Centopeia até ela virar uma pedra qual que é a história disso cara como você vai fazer um filme da história da Centopeia que tem que tirar na Centopeia vai ser o que um filme trash e tem outro filme também do Atari que também assinou contrato que é o Missile Command e daí beleza você pode fazer sei lá um filme tipo Independence Day o que é bom disso tudo é que as pessoas não vão reclamar que é o filme fugiu da história do jogo porque não tem história mas tá beleza o Missile Attack coloca aí uma invasão alienígena qualquer e usa sei lá a arte do Missile Attack ou usa um pouco de alguma referência de Atari para que as pessoas que jogaram na época possam querer assistir esse filme tudo bem mas o da Centopeia como é que você vai fazer um filme da Centopeia e não ficar trash difícil mas tá aí vamos então esperar para ver se tem mais anúncios e tem um trailer se tem alguma coisa na produção desses dois filmes bizarros de Atari que vão chegar no cinema e aí você já tá ansioso para o filme do Warcraft olha só não se esqueça no dia 10 de junho lançamento mundial do Warcraft e o seguinte tem um cara chamado Ivan Kuskin que ele faz umas animações ali no canal dele daí ele falou assim ah quer saber vou pegar esse trailer do Warcraft e vou recriar ele com imagens do World of Warcraft daí você fala assim ah deve ter ficado em meia boca não cara ficou perfeito dá uma olhada parece que sei lá parece que é o filme mesmo tipo só que com gráfico simples mas as cenas não sei como ele fez isso mas as cenas estão todas perfeitas e estão tudo muito certinho as movimentações e tal então se você quiser assistir na íntegra vou deixar o link aqui embaixo estou mostrando só a comparação e vale muito a pena cara foi um trabalho muito bem feito e tem muita gente pedindo para que ele faça o filme inteiro daí é meio que sacanagem fazer um minuto dois minutos beleza mas fazer o filme inteiro é meio tenso mas nunca duvidem das pessoas da internet e todas as coisas bizarras que elas podem fazer você já ouviu falar do jogo Robinson The Journey é um jogo da Crytek você já falou opa da Crytek deve ser bom esse negócio tá é um jogo para a realidade virtual vai ser a grande entrada da Crytek para a realidade virtual tá previsto para ser lançado no final de 2016 um pouco depois do lançamento do Playstation VR que vai ser em outubro e é um jogo para Playstation 4 e PC do que se trata desse jogo? você é um menino que caiu com a sua nave espacial em um planeta e você não sabe nada desse planeta daí você não consegue sair de lá porque quebrou a sua nave e você tem a ajuda do seu robô que é tipo um olho voador que fica lá te dando algumas coordenadas para você tentar sobreviver só que você vê que tem uns dinossauros no planeta cara tenso o negócio olha a imagem desse jogo massa demais agora imagina tudo isso em realidade virtual com você com óculos olhando para os lados nossa tem desviado esses triceratropes e tem que fazer não sei o que cara parece bem interessante esse esquema da realidade virtual eu acredito que possa trazer mais pessoas para os videogames porque sei lá alguma pessoa que não joga videogame imagina seu pai imagina você pega e bota um óculos de realidade virtual seu pai e fala pai dá uma olhada nesse jogo aqui ele vai falar nossa que legal filho vamos lá que legal quero jogar esse negócio é possível que outras pessoas entrem no mundo dos videogames com essa inovação é uma coisa que pode não ser hardcore tal beleza mas pode trazer pessoas para o videogame e esse jogo que é o Robinson The Journey ele quer tirar o máximo do Playstation VR então ele quer já ser de cara o melhor gráfico do Playstation VR será? nossa e a galera está jogando Dark Souls Dark Souls foi o jogo mais visualizado no Youtube no mês passado um monte de gente jogando o Thiago morrendo todo dia e o seguinte tem o Mother que fez uma modificação no jogo muito legal apenas para a versão PC bacana de versões PC do jogo e que tem várias coisas que os modificadores colocam para deixar o jogo mais divertido e fizeram então a versão primeira pessoa no Dark Souls 3 quem foi o Mother que fez? o Zully The Witch um cara já conhecido no mundo dos modders e está tudo funcionando certinho fica tipo umas luvas voadoras de metal daí você fica ali com o seu escudo com a espada ou com o arco e flecha com a besta então funciona tudo direitinho e eu queria jogar para ver se é realmente divertido jogar desse jeito porque às vezes tem umas modificações você bate o olho e fala nossa que legal mas na hora de jogar é meio esquisito então a gente vai testar para ver se é bacana mesmo e você também pode testar por quê? porque ele disponibilizou para download então se você tem a versão PC você pode baixar testar a gente indica que você faça um backup dos seus arquivos originais da Steam que você for trocar e jogue offline também não sei se dá problema de banimento se pode dar algum problema mas é bom que você tome esse cuidado e jogue apenas offlinemente esse jogo beleza? lembra que a gente falou um tempo atrás aqui mais precisamente em abril que eles estavam querendo lançar o jogo de tabuleiro Dark Souls 3 para ali aproveitar a hype do filme que filme? o hype do jogo daí o seguinte colocaram o projeto no Kickstarter em 3 minutos ele bateu sua meta acho que foi o recorde do Kickstarter de bater meta em 3 minutos arrecadaram mais de 70 mil dólares que era a proposta lá já para viabilizar esse projeto cara agora sabe quanto que eles já arrecadaram? 5 milhões de dólares bateram todas as metas de todas as coisas que podia lançar porque no Kickstarter é assim ah se chegar em 1 milhão a gente vai fazer uns bonequinhos de metal ah se chegar em 2 milhões a gente vai fazer mais chefões no jogo ah se chegar em tantos milhões vai fazer um tabuleiro de adamantio umas coisas assim daí bateu todas as metas e ainda vão fazer coisas a mais então o jogo vai ser lançado um ano depois do lançamento do Kickstarter então em abril de 2017 vai ser entregue então para esses 30 mil caras que participaram aí desse financiamento coletivo e vai ser também disponibilizado e vendido na internet o jogo vai ter o aval da produtora também de Dark Souls então vai misturar muito bem esse universo a lógica vai ser difícil e também vai ser de 1 a 4 jogadores massa demais né ontem estava rolando uma contagem regressiva misteriosa no site do Dragon Ball a gente ficou de olho e falou assim o que será que é? daí foi anunciado então o novo jogo Dragon Ball Xenoverse 2 que segundo ele segundo a empresa de Dragon Ball vai ser o jogo mais fiel da série o jogo mais retratado e mais detalhado da série de Dragon Ball uma diferença que vai ser possível personalização dos carinhas personalização de todos os heróis e o jogo vai ser lançado ainda em 2016 não anunciaram a data mas vai ser para Xbox One Playstation 4 e PC também então essas foram as informações todas que passaram e mais informações você encontra apenas na E3 é em julho na E3 eles vão soltar um pouco mais pelo menos do gameplay do Dragon Ball Xenoverse 2 cara, a Nintendo é uma empresa bizarra ela sempre inova sempre está na frente do tempo ela faz tomando umas decisões que a gente não concorda às vezes você fala assim nossa, se fizessem um jogo exatamente assim e ficar legal elas não fazem faz de outro jeito beleza daí é o seguinte a Nintendo agora quer entrar também no ramo dos filmes teve filme já da Nintendo? teve um filme nos anos 90 de Mario Bros não sei se você lembra eu gostei muito na época porque eu era criança e vi o Mario na TV mas se você for olhar hoje você fala assim nossa, que filme meio zoado né como que fazem com o personagem o Bowser tudo esquisito é um filme esquisito você olha hoje você fala assim nossa, que mal feito mas sei lá quando você era criança você achava legal tá daí a Nintendo também está entrando em outras franquias está entrando com o parque temático cara, imagina que legal o parque temático da Nintendo eles estão fazendo isso estão meio que diversificando bastante seu ramo de negócios pra conseguir mais lucro e porque eles já tem toda uma base de fãs que dá pra tirar dinheiro desses fãs de outras maneiras dá pra entregar algumas jogabilidades entregar algumas experiências pros seus fãs de várias formas possíveis beleza então agora eles querem entrar no cinema o presidente da Nintendo já disse que em dois ou três anos teremos algum filme novo de franquias da Nintendo e eles querem fazer várias daí fico pensando será que eles têm medo de fazer algum filme que nem o Mario que deu muito errado depois queimar seu filme pra outros pra outros jogos uma coisa que já que tem que se pensar é será que vão fazer em animação ou será que vão fazer tipo live action por exemplo algumas franquias permitem live action como Zelda por exemplo você pode fazer ali o Link como se fosse um elfo como se fosse ali personagens de verdade mesmo porque tem vários humanoides e tem vários humanos ou tem várias pessoas mesmo que dá pra ser representado no Link beleza agora imagina fazer um filme do Kirby impossível né como é que você vai fazer o Kirby uma bola rosa com uma pessoa a única pessoa que faz um negócio desse é tipo quem fez o filme do Dragon Ball lembra? ficou bizarro então tem algumas coisas que não dá pra você fazer com pessoas com atores e tem outras coisas que combinam bastante então eu acho que a Nintendo tem que se focar muito no primeiro filme pra ser perfeito tudo fosse nossa a Nintendo sabe fazer filme daí a partir disso poder usar um pouco de outras franquias eu eu acho que Zelda seria uma boa franquia pra começar cara Metroid seria bem interessante também dá pra colocar atores tem vários live actions que fazem na internet com atores representando alguns desses jogos famosos e dá pra tirar umas ideias disso então duas franquias que eu acho que ficaria bem bacana fazer com atores é Zelda e Metroid você gosta de gatinhos ou você acha que os gatos eles são seres malvados e querem dominar o mundo e a qualquer momento tentam acabar com a população mundial então tem um jogo chamado She Wants Me Dead que vai ser lançado não foi lançado já na sexta-feira 13 olha só pra Playstation 4 que é um jogo rítmico que mostra um gatinho dá uma olhada olha o olho de Macaro do gato daí o seu dono tira ele da cama e lógico que ele vai tramar uma vingança construindo um planeta muito perigoso então é um jogo rítmico tem uma música também que chama She Wants Me Dead fica tocando o tempo todo e você na batida da música vai sacar o que você tem que fazer o que você tem que pular e vai tentar sobreviver a todas essas armadilhas desse gatinho malvado que te colocou nesse mundo preto e branco e vai tentar a todo momento acabar com a sua vida olha que cara de malvado do gato então gostou achou interessante você acha que você pode sobreviver as tramas de um gato as armadilhas e peripécias de um gato então é esse jogo pra você She Wants Me Dead acho que todo mundo gosta de deixar seu quarto massa com algumas coisas que você gosta com alguns quadros com as decorações com as miniaturinhas e tal beleza a gente também deixa aqui tudo muito bonitinho com o cara de videogame daí é o seguinte imagina uma luminária como seria uma luminária perfeita cara dá uma olhada nessa luminária é a luminária mais massa que eu já vi por quê? porque é o quadradinho do Mario eles falam nossa que legal ele acende é translúcido nossa vai ficar tão legal no meu quarto tá mas você pode apertar ela faz ela desliga ela liga primeiro que não tem fio eu odeio fio nossa fio é uma coisa que eu sempre escondo porque me dá nos nervos não sei porquê tá mas ela é a bateria então você aperta ali ela liga e desliga você pode colocar em qualquer lugar faz barulhinho acende super bonitinho pena que é pequeno né se fosse maior seria mais legal mas não essa é a luminária mais legal do planeta tá sendo vendida por 25 dólares se não me engano no site Firebox então luminária que não tem desvantagem você já jogou o Odin Sphere um jogo pra Playstation 2 que agora vai ser lançado pra Play 3 olha só o lançamento pra Play 3 Play 4 e Vita no dia 7 de junho vamos dar uma olhada nesse jogo é um jogo da antiga Atlus olha só que conta a história de uma menina que ela parece toda bonitinha parece chapéuzinho vermelho mas ela é muito violenta cara ela tem umas correntes que ela acaba com seus inimigos com essas correntes então o cenário do jogo é como se fosse uma pintura de um livro mesmo remete bastante a livros de fantasia a personagem ela tá todo num aspecto 2D então uma coisa que eu acho meio esquisita é que ela é bem grande em relação ao cenário né dá uma olhada os cenários são tudo meio bonitinhos como se fosse um livro de fantasia com florestas e cidades e tal e ela é como se fosse o Scorpion dá um come here na galera usa suas correntes pra tudo quanto é lado como se fosse uma aranha também puxa um personagem e joga de um lado pro outro tem uns chafões gigantescos que ela bate com a sua corrente então é um jogo aí pra quem jogou no Playstation 2 e quer reviver as histórias de Odin Sphere não tem nada de muito sensacional nos gráficos né é bem retro mesmo e quem comprar na pré-venda vai receber um livro com 64 páginas dessa protagonista e aí galera beleza vamos jogar agora o Table Top Racers que jogo que é esse? é um jogo que tá gratuito pra Android e OS e agora também na PS Plus pra quem tem Playstation 4 então vamos lá ó eu vou correr com esse meu caminhão de sorvete muito louco meus controles são apenas um lado e outro ó e eu tenho que pegar aquelas caixas ali como se fosse Mario Kart vai conseguir pegar não alguém pegou de mim então o jeito de passar desse jogo é somente com os poderes cara ó peguei o poder de velocidade então vamos lá daí eu tenho que atrapalhar os caras atrás com essa minha bomba aqui ó vai ter uns mísseis pra acertar os caras da frente e esse raio que faz os caras ficarem mais devagar nossa soltei o raio esse mísseis é pro cara da frente então ó eu já pego o próximo legal mísseis de novo diminui a velocidade dele aí bonito tô em que lugar? segundo vamos acabar com aquele cara mísseis nele é bem estilo Mario Kart né você vê que o gráfico aqui tá bem simplista tô em primeiro? tô ah passou vai paralisa todo mundo massa tô em primeiro de novo ah eu não posso pegar mais então tô tranquilo se alguém tentar me ultrapassar eu solto esse raio então tô bem de boa então o gráfico tá melhor tá pra Playstation 4 não é esse gráfico aqui é meio simplista aqui no Android acho que vai solta isso me defendi acho que é 126 mega mais ou menos pra se baixar ih fui ultrapassado por dentro oh me paralisou não posso 30 segundos tem que terminar bonito o gameplay vai para esse cara aqui pra não passar tem que passar aqui a cara da frente só algum poder ah poder de trás não vai pega outra coisa bomba não bomba não adianta nada velocidade na reta vai miticamente eu cheguei em primeiro qualidade demais então é isso aí dica pra vocês table top racers você lembra que eu tinha falado que o jogo DOOM os desenvolvedores do jogo criaram o modo chamado Ultra Nightmare e eles não conseguiam zerar nesse modo os desenvolvedores os caras que fizeram o jogo não conseguiam zerar por quê? porque esse modo além de ser mais difícil que o normal é o modo mais difícil do DOOM e os inimigos eles são mais fortes atiram muito mais em você e se você morrer qualquer lugar você jogou duas três quatro horas você morreu fica seu capacete ali e daí você volta desde o começo e vai tudo de novo então teve uma competição interna lá da ID Software que eles faziam ah vamos ver quem consegue jogar mais longe daí o cara jogava uma hora morria daí o outro lado jogava passava um pouquinho e morria daí agora parece que saiu o cara que é o primeiro que conseguiu essa façanha de zerar o DOOM no Ultra Nightmare é o cara do canal chamado Zero Master que é um canal dedicado a DOOM e já tem vários speedruns do DOOM 1 vários speedruns do DOOM 2 e agora o primeiro vídeo que ele fez do DOOM novo é esse aí dele conseguir zerar no Ultra Nightmare então registradamente é o cara primeiro a zerar no Ultra Nightmare parabéns e o link que eu vou deixar pra você aqui na descrição mostra ele zerando as quatro horas e pouco do começo ao fim do jogo zerando inteiro o DOOM serve pra você aprender a passar de alguma fase então você não sabe o que é o Google Daydream é o óculos de realidade virtual do Google que vai ser lançado em 2016 e você vai falar mas não tem já o Google Cardboard que você coloca ali de papelão coloca um celular na frente e consegue olhar pros lados e ver o esquema de realidade virtual sim, existe mas o problema disso tudo é que você não tem como controlar nada que tá na tela você pega o seu celular coloca aqui como é que você vai jogar alguma coisa de realidade virtual você não vai conseguir clicar na sua tela daí o Google fez anunciou no dia 18 de maio de 2016 o Google Daydream que vai ser um óculos de realidade virtual que você também vai colocar o celular na frente não vai rolar os celulares que tem hoje no mercado só próximos celulares das seguintes marcas Samsung HTC LG Xiaomi Huawei ZTE Asus e Alcatel beleza então o processamento não vai ser nada no óculos vai ser apenas nos celulares por isso não vai dar para usar os celulares de hoje porque o processamento não é compatível com realidade virtual que precisa de um processamento e um frame por segundo muito rápido tá então coloca o celular na frente e tem um manípulo tem um controle que tem dois botões ali para você clicar e tal tem também a questão de direção espacial que ele vai entender que se você está levantando a mão abaixando esquerda direita assim embaixo e tal e tem também um touch como se fosse um manípulo touch que nem de notebook para você ficar mexendo e esse é o controle um controle pequenininho branco simples e você vai poder interagir assim com os jogos de realidade virtual não foi informado ainda o preço nem a data de lançamento específica desse Google Daydream mas assim que for lançado a gente fala aqui para vocês também no Game Over eu falei para vocês que semana passada eu fiquei sabendo de uma revista chamada Warp Zone que era uma revista de jogos retrô tinha uma equipe editorial própria independente e eles estavam fazendo um negócio para o hobby eu falei cara parece que é muito bacana esse negócio eu encomendei várias revistas chegou um dia depois e eu até mostrei aqui no resumo um dia que chegou eu mostrei para vocês olha só chegou nem vi ainda mas eu vou ver e falar para vocês agora já posso falar com calma o que é essa tal de Warp Zone cara primeiro olha a qualidade desse material ó esse aqui essas são as publicações que saíram em abril da revista Warp Zone Warp Zone para quem não sabe é o seguinte são revistas livros e também revistas poster por exemplo esse aqui é um livro que mostra a história inteira do Mortal Kombat desde o primeiro até o último são cento e poucas páginas só falando de Mortal Kombat é uma revista atual? não uma revista retro para aqueles caras que assim como a gente gostam muito de jogos retro eu que tenho 13 videogames antigos funcionando certinho gosto muito de jogos retro eu sei que um monte de gente gosta também de jogos retro e tem saudade daquela época de nossa que massa quando a gente podia ter acesso às revistas para ter informações de videogame nem tinha internet naquela época nem nada e a gente fala nossa como é que faz o fatality lá do Mortal Kombat não tinha como você saber ou o seu amigo viciado sabia porque fez sem querer ou você pegava na revista e falava ah tá tudo aqui ali só vamos testar tudo legal então cara a gente tem muito saudade dessa época de revista tá totalmente em escassez a questão de revista e eles estão vindo agora com essa Warpzone que é pra galera que gosta de jogos retro tem a revista tem o pôster tem esses livros e também na internet eles tem um canal do youtube bem bacana vou deixar aqui na descrição você pode entrar no warpzone.me que é o portal ou warpzone.me barra youtube ou você vai no youtube mesmo só coloca o warpzone que vai ser o primeiro que aparece então lá eles fazem várias matérias legais sempre sobre jogos retro por exemplo teve uma matéria que eles fizeram que falava sobre o cabo RF não sei se você lembra que era o cabo que não era o RCA que era de vídeo normal não ele era no cabo de antena que ligava no canal 3 ou no canal 4 daí dava pra pessoa o seu vizinho saber o que estava jogando porque emitia ali uma uma frequência de RF que acabava pegando com interferência nos vizinhos então tem umas coisas assim que a gente que era da época dos jogos retro lá da época dos 8 bits 16 bits a gente sabe disso mas muita gente não sabe ou a gente quer relembrar então esse canal tem um conteúdo muito bacana criado pela revista Warpzone e a questão da revista ser independente é muito legal você fala assim ah, revista independente meia boca não cara a qualidade do material é sensacional a qualidade dos desenhos e da parte gráfica é muito boa e a parte dos textos também eles tem toda uma equipe de designers toda uma equipe de redatores então cara pensa numa revista caprichada os vingadores tanto nos quadrinhos quanto no cinema eles são totalmente americanizados o estilo dos uniformes o Iron Man com aquele uniforme todo musculoso e tal agora imagina se fosse estilo anime ou estilo mangá seria totalmente diferente e se fosse numa arte tradicional japonesa que chama Yuki-e seria interessante né então um artista chamado B.D.Juckins ele fez várias artes dos vingadores como se fosse essas artes tradicionais japonesas olha que legal cara então já começa ali na guerra civil na esquerda a gente tem o Iron Man tem o Homem-Aranha lá em cima também que massa com uma cordinha daí na direita tem o Capitão América que ao invés de um escudo tem uma sombrinha com uma estrela não dá pra ver direito tem também a Viúva Negra que não é direito será? e o Arqueiro beleza daí vamos ver o próximo Homem de Ferro com um canhãozão a gente sabe que os chineses eles não sei se é chinesse ou japonesse é arte japonesa mas o Japão também usou muito antes das outras civilizações armas de fogo com pólvora e espingarda então tal Iron Man aqui representado japonesamente quem mais? olha aqui o Capitão América agora dá pra ver ele com a sombrinha com as cores dos Estados Unidos defendendo todas as flechas e com a roupa é roupa meio que americana também só as cores né Viúva Negra cara olha que legal com a tatuagem de uma viúva negra nas costas a imagem do falecido ali na parede com a faquinha deitada ali meio que na cama sensualmente mais ou menos sensual né tem também o Hulk parecendo uma besta gigantesca que mostra um cara fraquinho só que se transforma numa besta gigante grande verde massa também o desenho do Hulk ele faz todos esses quadros pra vender então ele faz todas essas representações coloca na internet pra vender mostra aqui o Thor também como se fosse um deus nórdico do trovão quem mais? o gavião arqueiro pra variar é o pior e mais chato aqui né quem que gosta do gavião arqueiro e olha o Deadpool o Deadpool tá massa todas essas olha o Deadpool matando mesmo geral né já tá com a espada da esquerda ficada no cara nada politicamente correto então essas são as artes japonesas nesse esquema você deve ter visto umas apresentações assim de umas ondas é mais ou menos isso que é o Yuki-e a arte tradicional japonesa sabe a Tencent aquela empresa chinesa que comprou a Riot Games ano passado então eles agora tão fazendo um videogame cara verdade vai chamar TGP Box não sei se eles vão manter esse nome até o lançamento acho que fizeram uma pesquisa no ocidente vão ver que esse nome não é tão bom quem que vai decorar TGP Box mas beleza pode ser qualquer outra coisa a ideia deles é fazer um console que seja perfeito pra você jogar League of Legends que é o carro-chefe deles mas também seja mais ou menos um híbrido entre console e PC mais ou menos como era Steam Machine então pode ter ali um controle pra você jogar vários jogos e ter um teclado e mouse também pra jogos que são indispensáveis pra isso não vai querer botar os caras jogando League of Legends com controle que não cara não vai conseguir ser competitivo com teclado e mouse tem jogos que não dá pra você arrancar o teclado e mouse na mão das pessoas porque é muito mais fácil nesse estilo mas ele não quer propor essa discussão eles querem colocar ali um híbrido pra videogame misturado com PCs vai ter um processador de sexta geração da Intel e talvez seja uma boa cara porque se fizerem na China e for de uma qualidade boa pode vender pro mundo inteiro com o preço mais baixo imagina você poder comprar um computador por um preço baixo às vezes por um preço de console e poder jogar tudo no computador ali já com o pacote fechado já chega o computador no seu caso como se fosse um videogame você sabia que você pode jogar os jogos de nova geração com ele interessante eu acho que essa ideia pode ser promissora mas daí você pensa por que que não fizeram isso antes por que que não teve nunca um console chinês famoso e forte pra vender no mundo inteiro porque o governo chinês não permitia a venda de consoles a produção de consoles e a importação de consoles e isso mudou ano passado tanto que chegou Xbox Playstation pra China estão vendendo lá vendendo pouco mas estão vendendo lá e agora é liberado fazer esse console então eles fizeram todo esse estudo essa empresa que é muito grande está criando esse videogame e vai lançar para o mundo inteiro interessante a gente sempre mostra aqui quando o pessoal capricha nos cosplays eu mostrei isso no ano passado um cara que foi apresentar um trabalho de faculdade sobre a história dos animes a história dos quadrinhos a história dos heróis não lembro mas ele foi apresentar de vestido de Batman com armadura muito massa então um cosplay sensacional ah foi a história dos cosplays tá daí agora tem um cara chamado Johnny Eduardo Santiago um brasileiro que participou da Cosplay World Masters 2016 que ele ganhou como o melhor cosplayer do mundo agora em 2016 ele fez cosplay do Ezreal sabe do League of Legends o campeão do League of Legends e nesse nesse evento Cosplay World Masters tem todo um esquema de você fazer uma performance no palco então não é só chegar ficar parado lá fazer uma pose e receber a nota não tem toda uma dramaticidade então ele entra interage ele mexe começa a andar como se fosse o personagem mesmo sério cara eu achei impressionante a movimentação dele ele deve ter olhado muito o personagem Ezreal e começou a andar igual vira mexe o cabelo de um jeito interage com o telão fala ali dubla ali o personagem falando dá uns tiros no telão sofre alguns danos cara muito bacana parabéns pro senhor Johnny Eduardo Santiago por esse cosplay sensacional a roupa tava sensacional tudo cheio de brilho as luzes acendiam também e também por representar os cosplayers do Brasil junto a esse evento mundial massa né cara você curte Harry Potter Arthur meu filme preferido tá quanto você curte Harry Potter curte bastante será que você curte mais do que esses caras aqui o que eles estão fazendo um grupo de paraquedistas fez um jogo de quadribol em queda livre se você assiste Harry Potter você sabe que é quadribol aquele esporte lá que você tem que fazer os gols com as bolinhas e tal daí eles fizeram um esquema que uns dois seguram como se fosse ali um gol o arco onde você tem que acertar a bola daí dois outros caras ficam batalhando pela bola e isso tudo em queda livre cara parece perigoso né daí a parte mais baixa ele pega e joga ele joga a bola no gol e a bola vai meio que voando certinho sei lá eu achei que a bola ia pra cima eu ia cair não foi certinho e fez um gol e eles conseguiram então jogar quadribol com as suas vassouras em queda livre bizarro né então mais notícias sobre Harry Potter olha só não sei se você lembra mas o filme Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam ele vai ser lançado no dia 17 de novembro ainda de 2016 então esse ano ainda tem um filme da franquia ou do universo de Harry Potter você gosta de jogos independentes? gosta de jogos meio esquisitos? então eu tenho um pra você cara chama Perfect Universe ele foi lançado pra PC no dia 26 de fevereiro e agora chega pra Playstation 4 no dia 17 de maio de 2016 vamos dar uma olhada nesse jogo olha que coisa esquisita primeiro que ele é como se fosse sei lá feito a caneta ou feito ali não é a caneta é tudo preto e branco numa folha de papel tá daí esse jogo ele usa muito da física tem vários modos diferentes por exemplo aqui ó modo de vôlei corrida espacial tudo em 2,5D que é aquele esquema de 2D só que na verdade é 3D tem jogo de futebol tem uns golfs malucos ó um golf de um planeta que cai no outro e passa pela lua e tem umas plataformas que tentam desviar a bolinha tem golf dentro de alguns planetas então são nove modalidades de minigames você pode jogar sozinho ou pode jogar também onlinemente com seus amigos no Playstation 4 tem uns bichos esquisitos também que ficam pulando como se fosse plataforma 3D então cara se você gosta de jogo independente gosta de jogo esquisito esse aqui é pra você e tem data de lançamento dia 17 de maio de 2016 pra Playstation 4 você sabe que eles estão fazendo o Shenmue 3 né estão criando o Shenmue 3 que entrou em processo de financiamento coletivo pela Kickstarter foi acho que o jogo que mais teve financiamento cara foram milhões e milhões de dólares eu não lembro o valor agora acho que uns 11 milhões de dólares então eles conseguiram muita arrecadação e o jogo está sendo feito beleza agora o 1 e 2 que era pra Dreamcast muita gente não jogou ainda mais no Brasil onde o Dreamcast nem era tão popular então tem gente que ouve falar do Shenmue alguns amigos que tinham tal mas sabe que é um jogo muito bom mas nunca jogou beleza o que a SEGA quer fazer agora remasterizar esse Shenmue 1 e 2 só que não é tão simples assim você fala por que não é tão simples não é só pegar o jogo que eles têm colocar umas texturas colocar iluminação tal talvez adicionar uns cutscenes não parece tão difícil é essa parte não o problema é a parte de licença então esses dois jogos tem vários produtos licenciados que a SEGA não tem os direitos deles infelizmente então a SEGA quer trabalhar pra conseguir essas licenças e conseguir trazer pra gente quem sabe antes do lançamento do Shenmue 2 lançar o Shenmue 1 e 2 a gente vai se familiarizando vai lembrando tal pra quando chegar o 3 a gente ter a melhor experiência possível já com várias referências novas que vão aparecer nesse Shenmue 3 então que massa tomara que a SEGA consiga trazer pra gente remasterizado o Shenmue 1 e 2 olha que história triste imagina uma menina chamada Yara que ela tinha o sonho de ser uma jogadora profissional não só isso ser a melhor jogadora do mundo de futebol daí o seguinte acontece um pouco apocalipse zumbi e ela nunca mais vai poder realizar seu sonho que triste né só que ela como uma boa brasileira não desiste nunca e resolveu então jogar bola com zumbis como assim cara ela quer se tornar a melhor jogadora de futebol do mundo mesmo na época dos zumbis com o apocalipse zumbi daí o seguinte é um jogo brasileiro que chama Zumbi Olé ele tá sendo desenvolvido pela Carranca Games e é o seguinte é um jogo pra iOS e Android você pode baixar vou deixar o link aqui na descrição você fica correndo com a bola fugindo dos zumbis passando no meio dos zumbis chutando a bola nos zumbis desviando deles pra que eles caiam se machuquem um bate no outro e você consiga então sobreviver nesse apocalipse zumbi Rue BR bizarro né quer saber mais do jogo entra aí na descrição baixa e joga e veja esse jogo brasileiro de zumbis e o site Candyland fez um vídeo comparativo do Doom tanto pra PC Xbox One e Playstation 4 será que tem muita diferença entre esses três consoles essas três plataformas vamos dar uma olhada vamos ver em relação a reflexos e luzes olha só comparativo do PC Playstation 4 e Xbox One você vê que no PC você enxerga ali no fundo um pouco mais claro as coisas e no Play 4 e Xbox One não tem tantas diferenças ó aqui na parte da sombra você vê bastante diferença no Playstation 4 ela tá mais turva no Xbox One ela tá mais turva ainda e no PC parece bem nítida então no PC tá bem melhor a questão da sombra porque tem mais definição de sombra isso vai influenciar muito o seu gameplay não você não vai ficar olhando pra sombra enquanto tiver umas caveiras mutantes atrás de você tentando te matar olhando aqui especificamente a parte dos requisitos gráficos tá a textura lógico que no PC tá um pouco mais nítido mas nada que seja tão substancial assim então colocando um do lado do outro você vê que ali no PC tá um pouquinho mais nítido e no Playstation 4 Xbox One tá bem parecido essa questão das texturas quando chega perto das paredes e vê ali do que ela foi feita tá a luz a qualidade da luz é o que talvez faça a maior diferença entre as três plataformas no PC você enxerga que lá no fundo eles colocam mais luzes ou seja tem mais reflexo tem mais quantidade de objetos de luz de fontes de luz porque no PC tem mais processamento então aqui sim você percebe no meio do seu gameplay porque tem alguns cenários que estão acesos no PC e estão apagados no Playstation 4 pra que você consiga ali identificar de longe porque é mais fácil você fazer um esquema escuro você precisa de menos processamento pra deixar ali o cenário mais escuro então às vezes você vê algum jogo muito escuro eles estão economizando bastante em luz e lógico em processamento gráfico né porque tem que ser calculada cada uma dessas luzes tá agora aqui ó com essa caveirinha você vê que tá muito mais nítido no PC né é lógico que essa cena vai vir muito rápido pra você mas quando você dá um stop lá você enxerga esses detalhes o anti-aliasing é uma coisa interessante também é uma coisa bem complicada o anti-aliasing é uma das coisas que deixa mais pesado pra você colocar nos jogos tem muita diferença? cara esse aqui eu confesso que eu achei que no Xbox One tá melhor o anti-aliasing que coisa né no PC fica um pouquinho serrilhado no Playstation 4 bastante serrilhado no Xbox One fica ali mais liso que interessante então o anti-aliasing tá melhor no Xbox One é mais ou menos isso vou deixar na descrição aqui o vídeo na íntegra pra você comparar ali em tela cheia ver certinho do começo ao fim esse vídeo e o que a gente pode concluir com tudo isso cara nas três plataformas o jogo tá muito bom tá muito divertido ele tá fluido tá bonito esses detalhezinhos não vão influenciar tanto o seu gameplay porque cara o jogo é frenético então você vai ficar correndo de lado pro outro atirando e muito louco e dificilmente você vai parar e falar assim ah deixa eu ver a sombra olha pro chão ah a sombra tá bonita aqui não vai dar tempo de você fazer isso então a gente mostrou pra vocês esses três essas comparações mas no geral é praticamente a mesma coisa a mesma diversão diferente de quando a gente fazia comparações de gráficos lá do Playstation 4 com o Wii U que você via tudo muito mais serrilhado no Wii U as três plataformas nesse jogo estão ok então qualidade sempre que tem Simpsons envolvido com o Brasil tem alguma polêmica ou eles falam mal do Brasil ou mostram que ah o Brasil é só um país de pessoas perigosas pessoas corruptas de coisa de carnaval e tal não que seja muito longe disso mas eles sempre gostam de caracterizar e caricaturar o Brasil dessa forma tá teve um rolo esse final de semana do Simpsons com o Brasil porque eles fizeram um esquema novo no Simpsons ao vivo pro mundo inteiro chamado Homer Live que então no dia 15 de maio eles fizeram ali o Homer junto com o software que é o Adobe Character Animator que o ator fica ali com os dispositivos no rosto e consegue mexer a boca e falar ao vivo e o Homer mexe a boca ao vivo de acordo sincronizado com o ator lá beleza daí em alguns países onde o Simpsons é muito forte assim como o Brasil teve dublador ao vivo também simultâneo no caso do Brasil foi o Carlos Alberto Vasconcelos que iria dublar em português ao mesmo tempo ao vivo pra todo mundo só que deu um problema no áudio e ficou puuuu ficou mudo no Brasil daí agora o Homer aparece num vídeo falando inglês e pedindo desculpa pros brasileiros e dizendo o seguinte puxa vida o Brasil já tem tantos problemas e tem mais esse problema agora com o Simpsons nós pedimos desculpas então foi isso o Homer apareceu pro Brasil pedindo desculpas e sempre dando uma alfinetadinha nos brasileiros cara primeira coisa você tem medo de altura? esse vídeo não é pra você então nem pra mim que eu tenho medo de altura mas olha só o Playstation tá fazendo uma série de Uncharted chamado Conquered Uncharted que tem o objetivo de levar aventuras do mundo real pra telinha e mostrar pra vocês vários caras que assim como Nathan Drake que se aventuram se arriscam e fazem várias coisas meio perigosas seguinte tem um cara chamado Leo Holding que é um britânico que ele escala sem cordas cara ele faz escaladas perigosas ele sobe uma paredinha de 10 metros não cara ele foi num morro lá da Jordânia um morro uma montanha da Jordânia chamado Jebel Run tem 350 metros de altura sabe o que é 350 metros de altura é um prédio de 115 andares cara é muito alto bizarro só de olhar essas imagens eu fico com a mão suando aqui mas beleza daí eles escolheram esse cenário porque tem muito a ver com o cenário de Uncharted você bate o olho e fala nossa eu tô aqui eu tô jogando Uncharted daí esse cara ele fala que se ele escorregar lá no meio ele simplesmente morre porque não tem cordas você cair de 20 metros ele já morre mas imagina ali 350 metros de altura e tem vários momentos bem perigosos é cara eu acho que o Playstation foi bem corajoso de fazer esse filmagem que ele né pensou a notícia jovem Escalador morre durante gravações da série de Uncharted não ia pegar muito bem no Playstation né mas deu tudo certo Escalador conseguiu chegar até o final vivo e disse que o Uncharted o motivou para essa aventura vamos ver o que essa série Conquer de Uncharted vai trazer mais pra gente nos próximos episódios e agora é triste é triste mas fazer o que como tudo que é bom dura pouco a gente vai ter que ficar por aqui mas você pode continuar acompanhando a gente no youtube.com barra tv game over a gente coloca mais ou menos umas 7 8 matérias por dia tem coisa que não dá tempo de colocar aqui na tv e você pode acompanhar a gente comentar a gente responde e tudo mais então eu te vejo na semana que vem nesse mesmo horário nesse mesmo programa nessa mesma tv e nesse mesmo universo dos videogames tchau game over tchau